No tecas, 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 mano, liguei, coloquei até outra sessão aqui, mano, vamos nos animar com teco-teco, faltam os encontros de kiktok, debate, é, pior, podia promover debate aqui, né, velho, criar um modo janelinha, seria interessante, velho, seria interessante. Pô, seria mó legal, mano, bom, pra todo mundo que tá me ouvindo aí, nossa, pera aí, deixa eu pegar meu celular. Foda que meu iPhone e meu Samsung estão descarregados. Bom, galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu gostaria de fazer uma live aqui meio diferente aqui no TikTok, sabe? Mas eu não sei como que poderia ser feita ela. De forma produtiva, inclusive, né? Esses bans que eu recebi da Twitch, parece que eu tô meio que... Eu tô, eu tô, eu tô me sabotando. Eu tenho dois celulares, dois carregados, sim. Pra piorar, tem essa merda aqui, ó. Esse carregador portátil que eu tô usando ele agora, porque aqui no meu, na minha mesma computador, tá longe o carregador dos celulares, né? Eu tô usando esse portátil, tá com duas barrinhas, só que... É tão lixo essa merda, que tá dois... Oh, mano, alguém me chamou pra conversar. Deixa eu conversar com a pessoa. Hum. Que estranho. Foi perma agora? O quê? Na... No TikTok? Não, no Twitch, na dois dias. Oi? Oi? Vixe, guardando conexão. Acho que ele desconectou. É você, eu acho. Não é comigo, não. Tudo bem? Eu tô. Você tá me ouvindo? Mas você que tá lagada. Tudo bem? Eu tô, mas tá ruim a conexão. Aí, acho que ela melhorou. A minha tá ruim ou a sua? Eu acho que é a sua, a minha tá normal. Como é que foi o jogo? Como é que foi o jogo do Brasil? Foi uma merda e ainda tomei ban na Twitch pra transmitir ele. O Brasil matou. De quantos dias? Dois dias. Empatou? Volta rápido. É, o jogo empatou. Agora o Brasil ficou em segundo lugar. De um a um? Empatou, mas agora tem segundo lugar no grupo. Obrigado, Tigas. Enzo. Essa... É, essa voz sua tá esquisita, não? Oh, você ligou a live agora? Porque eu liguei agora e recebi o convite seu. Obrigado, Tigas. Obrigado, Pepo. Eu não entendi o que aconteceu. Você, você... Você viu que... Oh! Ai, Deus do céu, eu vou tirar a vozinha, gente. Nossa, o celular tá acabando a bateria. Tá te bugando muito, cara. Não, eu entendi que você tá usando uma vozinha, mas eu, você não me buga, não. Obrigada, Tigas. Agora a sua voz tá parecendo voz de homem. Você tem uma voz homem. Você toma muita testosterona? Ah, tá bom. Eu, eu, eu gosto. Não, você tá usando ainda modificador de voz, certeza. Não tô. Tá sim. Obrigado, Nath. Não tô. Ah. Você não gosta do suco? Eu nunca usei o suco. Não tenho ido muito na academia. Você tem? Deixa a voz mais grossa, é isso. Ah. Você não tem cara que vai pra academia. Você foi de uma tweet, Mário? Fui dois dias pra transmitir um jogo de merda, mas eu tô me sabotando na tweet, sabe? Como é que você tá? Obrigado, Nath. Eu tô meio que tentando encontrar novos horizontes, que eu tô cansado de streamar. Você tem alguma sugestão, Mário? Inclusive aqui no TikTok. Eu liguei agora por tédio. Mas é chato ficar fazendo live aqui só conversando com as pessoas. Demanda muita energia social. Você tem alguma sugestão que poderia ser feita diferente? Cara, eu acho que depende da sensor que você pega também. Ah, mas eu tenho que assumir que vai ter problema sempre nisso, entendeu? Você quer continuar streamando ou você quer trabalhar com outra coisa? Não sei. O cara tá tirando a Mari. Não, ele é um arrombado, Fúria. Nem liga. Eu não tô tirando ninguém, não. É assim mesmo. De fato, eu posso ser arrombado, mas eu não tô sendo arrombado com você, não. Mas eu confesso que eu tô um pouco irritado com esse cara que falou isso de mim aí pra você. Não, então... Ele que é um arrombado. Mas depende tudo da galera que você faz a batalha, sabe, Mataya? Tem gente que suga minha energia. Tem gente que eu me dou bem. O Andinho, foi não, foi automático. Então, mas eu entendo seu ponto de fato, mas vamos supor, eu quero já lidar com as pessoas chatas também ou que não sabem conversar. Eu tenho que saber lidar nesses momentos também, entendeu? Esse é o problema. Não, mas aí que tá, cara. Eu acho que... São dias e mais dias, Mataya. Que nem eu assisti a sua live na Twitch, eu achei uma bosta. Por quê? E, tipo, você é mó, a galera curte você lá. Então, é uma coisa muito individual. Mas por que você achou uma bosta? Tipo, é muito forte essa palavra. Não sei, eu acho que o estilo... Ó, a que eu tava vendo... A que eu tava vendo era que você tava fazendo sobre os comentários no seu Instagram. Ah. Você lembra? Foi recente, então. Foi essa semana, eu acho. Sim. Eu achei, tipo, muito tosca. Ah, mas aquilo é ler comentários, não é... Não é live que faz toda hora, mas lá, tipo, geralmente... Eu achei muito tosca, mas aí é uma coisa muito individual, cara. Ah, tudo bem. Tá justo, justo, se você pensar isso. Mas é, aquilo lá é bem diferente do que costuma ser. Se for um caso, é um único. Mas eu tô querendo saber o que dá pra fazer diferente que no TikTok, mano. Nem de conversar com as pessoas, você sabe? É, eu peguei lá. Às vezes a sua live não é sempre assim, né? Não é, não é. Tem de namoro. Obrigada, Pepô, pela luvinha. Namoro você não quer. Tem a de namoro, tem a de leilão, que você falou que vai participar, né? Sim. Como que eu faria de namoro? De engajamento. Engajamento com o quê? Não, você vai ter que chamar o povo pra poder... Ah, entendi. Poderia fazer isso. Interessante. É, de fato. Se tiver, né, povo, pra isso. Ela tava muito lagada com a série do Japão. Obrigado, Louro, pelo seu presentinho. João também e Bianquinha. Ela tem turete. Por que você não vai na live dela e pergunta isso? Alguém que dá minha live tá dando presente pra uma pessoa que tá lagada. Que é ela, mano? Ela é chata? Eu não acho, não. Eu acho ela de boa. Ô, você lagou um tempão aqui, viu? Você também. Não é minha internet, tá? É a sua, eu te garanto. Não, é a sua, é a minha. É a minha, cara. É a minha, é a minha. Então. É. Tenta arrumar aí pra gente continuar conversando, porque, tipo, até sua voz tá indo bem depois da sua reação na cara, entendeu? Você tá usando o Wi-Fi? Tô, eu tô no Wi-Fi. Eu preciso trocar isso aqui. Ai, cara, eu tenho que arrumar isso aqui. É. Eu vou trocar pra internet do celular, peraí. Bianquinha e Dev com nojo de Java. Salvou, hein, Dev? Muito obrigado, desenvolvedor com nojo de Java. Vamos ver. Farumi Che, seja bem-vinda. Ai, Joray, que é o que você tá? Como é que ficou agora, Mataya? Tá bom. Eu tô amando o seu chão de Mataya? É. Que bom. Mas, acho que tá meio lagadinho, mas serve. Serve pro gosto, serve pro gosto. Tá, tá de boa, eu acho. Mas, peraí, tá me ouvindo? Tá lagando, tá lagando. Ok, mais uma? Dá pra ir, mas o que você diria se eu falasse pra você que eu tenho ansiedade de conversar mais de uma vez com a mesma pessoa? Mas você tá lagada, você tá lagada, sério, Mari. Tenta arrumar a internet pra gente fazer isso. Eu vou, 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 eu nem sei mais que que eu... Eu vou trocar ideia com o chat aqui, inclusive, sobre essa sugestão que você deu, sabe? É depois a gente pode continuar a batalha, pode ser? Hoje eu tô mais introspectivo, triste, sabe? Coisas pessoais, inclusive. Então, mas você me deu umas ideias, tá? Tá, obrigado. Não, beleza, beleza. Obrigado, tá, mano. Me chama depois se arrumar. Tchau, Mataya. Minha internet tá horrível, eu sei. Tchau. Tá. Boa sorte arrumando. Tchau. Tchau. Mataya. Tá meio estranho assim, minha bicana. Essa camisa me deixa muito feio, velho. Credo. Eu não tô usando camiseta Mazazon, porque eu usei muitas e agora todas estão lavando. Tá, tá secando. Essas camisetas poliéster me deixam muito feio, mano. Ó, dei até zoom na câmera pra focar mais no... Por que esse plano de fundo? Porque a ideia nem era fazer batalha totalmente. Eu queria fazer mais, trocar ideia, sabe? Eu queria mais trocar ideia também. Ó, vou fazer algo diferente. Eu tô num momento de crise, meu, sabe? Existencial, de ideias. Só pra vocês terem ideia, hoje eu fui na farmácia comprar o Venvance, né? Que é o remédio aí mais forte de TDAH. Eu comprei bupropiona. 1.200 reais, mas dura dois meses, né? Então, tipo, como se tivesse gastado 600 reais. Ambos. São remédios produtivos e eu tomo há um certo tempo e não produzo as coisas, né? Vocês provavelmente usariam o remédio de uma forma muito produtiva e interessante. Aí eu não... Né, mano? Eu também tô achando, mano. Oh, na batalha aí com a Mari, eu não tinha recebido presente de ninguém aí do chat de vocês. Só tap-tap. Na hora que a Bianquinha chegou, esse louro me deu casquinha de sorvete. Esse João deu um coraçãozinho. Tipo, do nada. Annal. C-S-Z-A. Eita. Obrigado pelo primeiro presentinho, Annal. É o nick do cara, Annal, tá, gente? Vou até pular e falar o nome. Eu vou comprar CDB na Califórnia. Oh, eu já gastei 100 dólares lá num dispensário comprando maconha de... Acho que pode fazer sistema aqui, mas vou evitar. Comprando orégano. É... Mas ele era o THC puro, mano. E na época eu não sabia bongar. Até hoje eu não sei nem o outro, né? Aí eu peguei e comprei só coisa de comer. Mas pegou um efeito forte. Pegou um efeito forte e... De certa forma, saiu resultados assim até traumáticos. Porque eu não tava sozinho. Agora depois de dia de jaqueta. Agora CDB é tranquilo, né? Mas CDB você compra até em posto de gasolina. Nos Estados Unidos. Qualquer lugar. Acho que até nos estados que aí que tem controle forte. Sim, gente. Eu tomei ban na Twitch de novo. Depois de uma semana que eu tinha tomado ban lá por demonstrar um quadro de um... Enfim. Dessa vez, por dois dias, por ter transmitido jogo do Brasil. Que o Brasil nem sequer ganhou. Mas esse ban aqui nem foi a Twitch, tá? Ele é automático de botes. Pra... Como é que chama? De jeitos autorais. Acaba em dois dias. Mas eu meio que tô numa sabotagem, né? Uma parte de mim diz que é importante eu tomar esses bans. Porque vai me forçar a sair do conforto que eu tenho atualmente. Não sei se faz sentido isso. Mas, ô... Se eu tivesse a oportunidade de tomar permaban na minha conta da Twitch, parece que eu ia fazer isso. E não faz sentido eu querer fazer isso, cara. Uma conta de 10 anos, né? Que existe. Ela não de streama. Mas assim, a conta em si... Né? Eu comecei a streamar em 2017, sim. De fato, né? Mas... É... O... Annal. Obrigado pelos cinco rosinhas de novo. Aí eu queria fazer algo interessante aqui no TikTok. Por horas, inclusive. Amanhã, por exemplo. Nessa quarta-feira. Quando eu acordar... Igual hoje. Eu fiz live cedinho na Twitch, né? Cês viram? Mas como eu tô banindo ele agora... Vai forçar... Eu quero ligar a live aqui no TikTok no período da tarde. Mas a questão é... É cansativo, velho. Esse estilo... Apesar de que eu posso fazer de... Jogando e tal, né? Mas... É como se eu quisesse encontrar uma solução pra algo. Vamos pôr na batalha de qualquer forma. Não. Eu fui banido lá por direito autoral. Eu transmiti o jogo do Brasil. Não podia fazer isso, não. Aí eu coloquei metade da tela. O jogo do Brasil. E metade da tela eu jogando LOL. E inverti a tela do futebol. Da Globe. Mas mesmo assim... O algoritmo pegou. Eles iam falar... Ah, mas eu tô aqui denunciando. Não é não. Eu recebi o e-mail do meu banco. E eles dão um detalhe de quem... Só pra vocês terem ideia. O banco que eu recebi aqui. Desse jogo do Brasil. Nem valeu a pena. Porque é um jogo podre, cara. Eu nem sei porque eu assisti essa merda. Nem pra ganhar. Velho, que nojo. Vocês são brasileiros. Não dá nem pra assistir os jogos contra o Uruguai. O e-mail do banco que eu recebi mostrou a pessoa que gerou o direito autoral. É uma emissora lá da Espanha. Eu acho que deve ter porceria com a Globe e coisa do tipo. Não, mas na Twitch eu tô flopado. Ô, Matheus. Eu já fui grande lá. Hoje eu já tô flopado. Mas é por culpa minha, sabe? Eu... Eu me saboto várias coisas na minha vida. Eu tomei banho aqui na Twitch de novo. Só que de dois dias. Você não deu o WhatsApp que eu te mandei? Eu tomei. Mas é por causa do jogo do Brasil. Eu meio que tentei forçar esse banho, sabe? Ah, não é a Nau, não. É a Nauk de Annalice. Ah. Desculpa. Annalice. Agora eu vou chamar você termo certo, mano. Eu acho que a fase que eu tinha mais público na Twitch foi na época que eu tava nos Estados Unidos, 2020. Eu assisti, inclusive, o filme do Harry Potter. Pegava 4k de pessoas assistindo comigo. Mas depois que acabava o Harry Potter, eu só ficava os fiéis, né? Mas assim, eram bastante fiéis, mano. Era coisa assim de 800, 900 pessoas. Só que aí nessa época rolou tanta treta. Uma guria lá quis me processar porque tinha um emote na internet da minha cara distorcida com a cara dela. E era um emote nada a ver, mano. Não tinha nada sexual no emote sensual. Ela quis lacrar em cima de mim. Aí ela me processou. Eu tava nos Estados Unidos. Foi na época mais fora do Covid. 2020, né? Eu voltei desesperado porque minha mãe tinha dito que meu pai tava com Covid, né? Nessa época a gente não sabia lidar com Covid. Foi em agosto de 2020. Aí desde que eu voltei pro Brasil, eu voltei todo sequelado da cabeça. Coisas pessoais que seriam comigo lá nos Estados Unidos que eu não conto pra ninguém. Sabe? Que é muita coisa pessoal mesmo. 2021 me envolvi com vícios. Tipo... Vícios, assim, de drogas mesmo. Também muito álcool. 2022, inércia. Desde 2022 tô livre de tudo. Mas eu tenho um estado de inércia que eu não gosto de me expor na internet. Produzir conteúdo. Tendo que mudar só agora. Essas bostas de batalhas que eu faço com a galera baitando na conversa. Mas nem tenho orgulho disso. E é isso. Eu não gosto de fazer fom-fom com pessoas que eu conheço. E ele também não é da Twitch. É do mundo gamer. Compensa fazer não, mano. Eu gosto de fazer com pessoas que eu nem conheço. Agora no TikTok. Mas eu queria fazer algo diferente que no TikTok, né? Não, não vem de live não. Mas o prazer de fazer seria de live. Se eu não faço live, eu vou ter menos prazer em dar as coisas da vida. O que é complicado. Aí, gente. É o seguinte. Se eu for... Colocar pra batalhar agora. O que que vocês recomendam pra uma pessoa igual eu. Que vai cair contra alguém. Mas eu nem tô muito afim de conversar com a pessoa. Me dê uma sugestão pra eu tentar tirar esse entrave mental, meu. Eu, na verdade, vou querer mais ficar notando a conversa dela. Ficar de bom. Produtos seus deixar cacheado. Nenhum. Hoje... Hoje eu tomei banho. Pera. Hoje eu não tomei banho, mano. Ai, mata que nojo. Não, não é nojo não. Calma. Eu tomei banho antes de dormir. Deu. Então hoje... Agora eu vou... Antes de eu dormir, eu vou tomar banho de novo. Tá normal o cabelo. Sabe qual que é o produto que eu faço? Eu deixo o boné, mano. Derrubar o cabelo. É sério. É por isso que ele fica meio cacheado assim. Por isso que eu uso o boné e depois eu tiro. O boné, ele dá um efeito, mano. Legal no meu cabelo, sabe? Ele derruba o cabelo sem usar produto algum. E é muito bom, mano. Você não depender de produto. Né? Diz pra pessoa falar sobre o TCC dela. Se ela não tiver, diz pra eu criar um. No final você dá uma nota. Falar de depressão e droga porque você já tá na moda. Hã? Vocês cobram demais. Galera, dá qualquer coisa. Mete óculos escuro. Fica olhando o povo e reagir. Vocês vão contigo. Mano, vamos fazer isso. Eu vou fazer uma batalha. Que eu vou ficar quieto, tá? A pessoa que eu cair pode ser de super gente boa. Eu nem vou fazer tio Paulo. Não sei. Mas eu vou ficar quieto. Vou ficar só observando a pessoa. Tá? Vou ficar só observando. Vou ficar quietinho. Vocês não vão ter conteúdo provavelmente, mano. Vocês não vão ter conteúdo provavelmente. A Mari que tá me chamando aqui, mano. Pra batalhar. Mas eu vou batalhar com pessoas estranhas. Ô Mari. Porque eu sinto que eu não vou ter muito assunto pra conversar. Responde a pessoa. Só mexendo a cabeça. Toca o boné. Ele baixa o volume do camelo. Caso tu tenha cabelo volumoso, assim. Vamos lá. Então vocês entenderam. Eu vou ficar quietinho. Mas eu quero fazer coisas diferentes. Mano. Não. Eu não quero agir. É isso que eu tô falando pra vocês, cara. Tem outra aqui, ó. Bora, ó. Fala. Qual que é o seu nome? Mataiarro. Acertou. Eu sou do Bostil. E você? De onde? Bostil. Bostil. Eu sou do Brasil. Eu gosto do meu país. Não é assim, né? Chegado da seleção brasileira. Eu não... Não. Já foi melhor. Já foi melhor. Agora acho que não tá boa, não. Mas sei lá. Eu tenho que gostar do país que eu moro, né? Eu tô aqui. As pessoas que eu amo estão aqui, então eu gosto do país. Ah, tá certo. Justo. Fazer o quê, né? Justo, né? Bora, galera. 57 espectadores. Esse é o cara que a gente tem que ganhar. Olha lá. O que você faz de live? Qual que é a tua... Tua matéria aí de... É, deixar as pessoas constrangedoras. Constrangidas. Constrangidas. Ih, é difícil mesmo deixar constrangida. Você quer tentar? É porque eu tô meio sem energia agora. Eu tô meio triste com coisas que aconteceram comigo hoje mais cedo. Então eu tô meio sem energia. Até falei pra galera, ó gente, eu vou batalhar com a pessoa aqui. Vou ficar até mais quietinho. Vou ficar observando ela. Tá. Isso aí. A gente fica assim, senhor. Não, mas você quer que eu te constranja então? Eu consigo. Você falou que é imune a isso? Quer que eu tente? É difícil, é porque eu sou muito... Ó, peraí, peraí que eu vou dar um recado pra galera, ó. Gente, ó. Daqui a pouco vai entrar o Double. Então vamos ver quantas... Eu preciso de duas rosas pra entrar o Double. Então quando eu puder... Ó, agora, ó. Duas rosinhas, duas rosinhas. Pra entrar o Double. Boa, Everett. Mais uma, mais uma. Mais uma. Só mais uma, só mais uma, só mais uma. Isa, manda mais uma rosinha. Uma rosinha. 25 segundos pra mandar uma rosinha, gente. 25 segundos pra mandar uma rosinha. Uma rosinha só. Bora, bora galera. Bora, Isa. Manda uma rosinha pra mim, Isa. Não tá conseguindo comprar nada, caramba. Ih, gente. Deixa aqui essa, então. Vai passar essa. Essa oportunidade perdemos. Ah, tudo bem. Vai lá. Continua aí. Pode mandar presente normal. Presente normal. Fala. Perdemos já. Essa a gente já perdeu, Everett. Tá tudo certo. Uma vez a gente ganha, uma vez a gente perde. Vamos lá. Fala. Tenta me constranger. Mas agora já perdi o ponto, porque precisa de minutos. Já tá acabando a batalha agora. Você ficou minutos agradecendo as rosas. Aí já acabou o momento. Isso. De eu tentar constranger. É, tem que agradecer. Tem que agradecer o pessoal. É muito carinhoso comigo. Muito carinhoso comigo. Você parece que tá no efeito de Zou Pidem. É, não. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu sou meio maluco. Eu não bebo, não fumo e eu sou assim mesmo. Se eu bebesse e eu fumasse, acho que eu seria retardado. Mas eu não faço nada disso. Então, eu acho que eu tô bem. Ah, sim. Não, é. Tá certo. Não é uma crítica também não, mano. Eu sei. Eu sei. Eu sou alegre. Eu sou alegre da... Qual que é a sua altura? Eu tenho 74 de altura. Eu tenho 2 gastos. Ah, você é pai de pet. Eu sou pai de pet. Com muito orgulho. Eu amo meus gatos. Que marca é essa aí? Essa aqui é marca sem raça definida. É S-R-D. O olho é vermelho assim mesmo? Não, é por causa da luz. O olho dele é azulzinho. Olha lá. Ah, tem quantos anos? Três. Três aninhos. Olha, ele nunca olhou assim tão fixo. Tão fixo pra tela. É que ele me achou bonito. Provavelmente, cara. E você? Você me achou bonito? Eu achei você maravilhoso. Incrivelmente gato e seduzente. Eita, obrigado. De nada. Você corta pelos dois lados? Não. Só pra um. E qual que é esse lado? Mas eu não vejo problema em... Em... Elogiar as pessoas. Eu acho que... Falaram aqui que você parece o irmão do Mamãe Falei. E você passou a elogiar ou uma crítica? Eu não sei o irmão dele, então... Ok, justo. Mas obrigado pela elogia. Você também é um rapaz interessante, bonito, inteligente. Obrigada. E sabe falar. Obrigada. Você falou obrigada? Obrigado. Você falou obrigada. Não é problema falar obrigada. Obrigado. Obrigado. Acho que a elogia deve estar ruim. Mas foi obrigado. Ah, tudo bem, justo. Você acha que isso parece? O olho, ó. Você... Parece. Parece seu filho, esse gato. Não parece. Sim. O gato é interessante. Quietinho. Mas ele parece analítico, né? É muito bom. Oh, oh, oh. O bonézinho. Será que o boné entra no gato? Tenta mandar de novo, Erwin, pra ver se o boné entra no gatinho. Vou ficar aqui, ó. Moço, eu vou... Por favor, eu vou mandar o boné agora pra ver se o boné entra no gatinho. Parabéns pela vitória, tá? Obrigado. Eu vou indo. Eu tô cansadinho, mano. Depois faz mais. Obrigado, Fernando. Até mais. Tchau. Pô, me abraça aí. Eu vou te abraçar, tá bom? Tá. Deixa eu abraçar também aqui. Aí. Até mais. Tchau. Amém. Sabe uma coisa que eu já pensei em fazer live aqui em TikTok? Em todas elas, fazer tio Paulo. Mas se estancarinho... Obrigado pelos presentes, tá? Analise. Analise ou analise? Friquizinho, Leonardo Souza, Fábio Chaves, Louro, Leonardo Souza. Mas sabe por que que eu quero fazer, no entanto? Eu quero só observar, mano. Hoje, tipo, mais cedo aconteceu uma coisa, assim... Que nem envolve a minha pessoa. Não envolve nem live com vocês, ninguém, sabe? Mas envolve um certo atrito aí, mano. De outras pessoas e... Eu fiquei... Sabe? Aí, seguido do banho a Twitch dois dias. Porque a Twitch, ela é uma forma minha de... Me desfazer de pensamentos ruins, né? Agora eu tô abrindo lá. É bom que eu faça live aqui em TikTok, mas... Às vezes eu só quero ficar... Sabe? Aqui em TikTok não tem campo, tanto. Então... Às vezes tem vontade de só ficar de boa aqui. Vendo a pessoa fazer. E vocês vão tancar? Será? Não, não posso viajar agora. Obrigado, Louro. E Ana... 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 Ela respondeu aí? O que é o Dick? Vou deixar o óculos preto. Continuar as lives aqui, né? Mas eu vou tentar forçar ainda uma... Uma certa interação, sabe? Leonardo Brinale também. Mas, ó, gente. Vou fazer o seguinte agora. Analise, 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 analise. É o seguinte, galera. Eu vou buscar agora uma batalha. Só que eu não vou fazer tio Paulo. Eu vou fazer uma pessoa bem focada. Que eu não vou estar conversando. Vou ficar assim, ó. Com a minha costa, inclusive, fora de um apoio. E... Mano, onde que tá a batalha aqui? Que eu perdi o... Ah, tá. Achei. Cês entenderam? Eu vou ficar só olhando, mano. Eu quero observar a pessoa que eu tô contra. Em outras palavras. Cês entenderam? A não ser que eu sinta vontade de falar. Mas vamos fazer esse teste. Depois eu vou tentar fazer uma de conversar sobre assuntos que eu li. E aí, meu mano? Suave? Tranquilo? Opa. Eu estou e vocês. Opa, né? Tão tranquilo também. Cês são um casal? Verdade. Nem entendi. Mas é um casal. Ah, tá. Verdade. Oi, Bia. Tudo bem? O óculos aí tá top, hein, meu cria? Por que que ela olhou pra você? De repente, assim. Depois que você falou do óculos. Por que que você pediu isso, amor? Porque eu não achei muito verdadeiro. Oxi. Ah, cê tá dizendo que o seu namorado foi falso no elogio? Tô. Então, se você pensou isso, quer dizer que você que acha ridículo o óculos, não? Não ele. Claro que não. Verdade. Eu elogio que eu curti, viado. Oi, Yasmin. Tudo bem? Você tá projetando nele algo que você pensou. Não, claro que não. Achei muito bonito. Super estiloso, diferente. Uma beleza exótica, né? Parece irônica agora. Sarcástica. Claro que não. Mas pode ser. Eu notei que vocês são um casal imbativo, né? Tipo, acho que gostam de adrenalina, de treta. Por quê? Credo, claro que não. Não sei. Vocês estão focados. Tá usando a Wi-Fi, você tem uma. Ela é falsa. Eu não sou falsa, não. Eu liguei agorinha. Depois de ver o Brasil patar com a Colômbia. Estou triste. Mas não por causa disso. Mas por causa de outras coisas, né? É? Você sabia que tinha patado? Não sabia. Eu contei um spoiler. Vocês iam assistir depois? Eu ia ver o resultado depois. Porque a gente subiu pra cima. Então, assistiu. Subiu pra cima. Tem que subir pra baixo. E vocês moram onde? A gente mora em Curitiba, no Paraná. E você? Você tá onde é que ele peguei? Eu moro no Macapá. Já ouviu falar? Não ouvi no onde que é? No Amapá. Ah. Nunca vi, não. Deus abençoe a minha amiga. A gente mora em condição. Eu suponho que vocês dois trabalham de streamers. Não. Não? Estuda? Não, gente. A gente começou agora. Agora com esse negócio de fazer live. Sério, amiga? De onde você é? Não, ironicamente. Vocês têm uma sinergia fazendo live assim, juntos. Geralmente, casais são chatos, mano. Mas vocês não parecem ser. Sério? É, meu irmão. Pelo comentário bom, hein? É. Ela... O Guilherme tá chegando a nós. Olha lá. Falou que nós é chato, sim. Oi, aí, Guilherme. Qual foi? Você tá no meu time ou não tá? Obrigada, Guilherme. Obrigada, Guilherme. Amigo, você é muito bonita. Obrigada, Ashley. Valeu pela rosa, irmão. Tamo junto. O áudio dele é muito alto, né? Alto por trás. Você tem uma tatuagem anime? Anime? Naruto? Não, não é Naruto, não. É um leão. Ah, leão da Receita Federal. Sei lá. Eu sei que você só foi fazer um leão. Só tem entretenimento, sabe? Sabe, Manoel? Você tá fazendo live no computador, irmão? Eu tô fazendo live no computador, sim. Aquele fundinho verde, assim? O paninho verde? Não, a placa de vídeo faz automaticamente. É? Que chique! Cara, eu ia ir profissional, mano. Você é streamer? Você é streamer? Você é? Sou, não sou. Mas não no TikTok. Na Twitch. Mas eu fui... Eu fui banido da Twitch agorinha por dois dias. Porque eu transmiti o jogo do Brasil. Direitos autorais. Não podia ter feito. Eu sabia que teria sido banido. Às vezes eu gosto de tomar um ban lá, sabe? Esse foi banido porque eu tava... Coisando o jogo do Brasil? Direitos autorais, né, amor? É, tava transmitindo, sim. Mas eu fiz com o esquema certo. Coloquei metade da tela. Inverti ela. Coloquei jogando LOL ao mesmo tempo. Só que ainda assim o algoritmo pegou eu, mano. Nossa... Você joga LOL? Um pouquinho. Mas hoje em dia não tanto. Mas jogo sim. Por quê? Você joga? Não. Não vou jogar isso daí, não. Ah, se bom. Nem joga, hein. Amiga. De react mesmo, de coisas, mano. Ou política, economia. Alta do dólar. Eu sou formado em economia, né? Às vezes eu falo de... Não, eu pareço ser. Eu forço parecer ser inteligente. Mas no fundo eu sou bem burro. É, eu sou burro pra caralho. Uma boca. Eu tenho um pouquinho de TDAH, eu acho. Ah, TDAH todo mundo tem hoje em dia, sabe? Tem que ser medicado, né? Mano, vocês são um casal muito bonito, hein? Com todo respeito aí. Vocês são um casal bonitão, viu? Obrigada. Nada. Boa live, moço. Tchau. Igualmente. Tchau. Amém. Valeu, TDAH. Obrigado, Dev, com nojo de Java. Pelas três perfuminhos, tá? Muito obrigado, mano. Ele tem cara de hétero, não deve jogar LOL. Ele tem cara... Pergunta qual é o moto favorito dele. Ah, é verdade. Eu vou perguntar. É... O que eu ia fazer mesmo? Eu disse que ia ficar mais... Quieto, olhando. Só que as duas pessoas que eu caí, não ironicamente... Pareciam muito... Como é que fala? Muito... Querer conversar? Aí acabei conversando, né? Bom, gente. Hoje a live que eu tô fazendo com vocês... Eu... Eu... Tipo assim... Eu quero... Elevar um pouco o nível da minha interação com vocês, tá? Então, se às vezes eu deixar de ler algo... Não foi porque eu não quis responder... Mas sim que eu não vi. Ou, né... Enfim... Podem dar sugestão aí de coisas... Coisas do tipo... Eu tenho uma auto-sabotagem muito forte... Então... É... Eu sinto que às vezes, né... Se eu... Interpreto alguma coisa da minha cabeça... Nada tira essa interpretação, sabe? E é complicado, mano. Então eu tô tentando moldar isso um pouco. Tô tirando os Ocudora. Não assisto a NBA. Mas eu... Tinha uma época que eu assisti... Até postava, mano. Eu vou tentar bastar mais uma vez... Só que eu vou tentar encontrar... Alguém que eu quero só ver. Vocês entenderam, no entanto? Ao mesmo tempo... Algumas vezes... Eu quero só ficar quieto... Só vendo... Analisando... Quietinho. Então vocês podem entrar nesse roleplay... De certa forma, né? Não é roleplay... Mas é alguma coisa que eu quero fazer mesmo. Pior que aquele casal... Esse casal que a gente caiu... Mano, tem mais gente que a gente aqui, cara. São... Eles são... Aparentemente bem conhecidos. Tio Paulo de olho aberto. Ah. É. Não, eu vou... Calma aí. Mas se eu ficar observando... Tem que postar num óculos preto. Leandrino. Leandrino. Eu tenho que ir ativamente... Falar as coisas. Peraí que tá... Tá meio bugado aqui pra mim, mano. Ah. Ela desbugou. Faz o show do milhão. Oh. É uma ideia boa, velho. Mas eu tenho que ter pessoas aqui... Que queiram participar. Vocês aí do chat. Entendeu? Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tô bem. E você? Tô bem também. Oi, Sarah. Parece a Jade Picou. Aí não, né, galera? Aí é loucura. É loucura, é loucura, é loucura. Reda, obrigada por curtir. Bora, gente. Tep, 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 tep. Oi, Sarah. Tudo bom? Sherlock. Obrigada por me seguir, Sherlock. Tep, 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 tep Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto